O projeto de lei de autoria do governo do Estado que institui o Bolsa Estudante passou pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. A matéria garante o pagamento de meio salário mínimo por mês para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. A deputada Luciane Carminati defendeu a proposta, mas lamentou que um projeto apresentado por ela com o mesmo teor não tenha avançado no Parlamento Estadual. Destacou ainda o volume de crianças que deixaram as salas de aula durante a pandemia, que pode ter sido motivado por questões financeiras. Em Santa Catarina, se não me falha a memória, são 22 mil estudantes só na pandemia que abandonaram a escola nesse período. Então a gente precisa olhar por que abandonaram. As pesquisas apontam pelas escolas que levantaram que boa parte desses alunos é porque os pais perderam emprego, renda. Ainda falando em vulnerabilidade social, o PL que diz respeito à validação de diplomas de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado para refugiados e apátridas, nessas condições, foi aprovado pela comissão. A intenção da matéria é isentar esses grupos de taxas estaduais. A proposta é da deputada Marlene Fengler. A gente precisa dar uma oportunidade para aquelas pessoas que vêm de outros países, normalmente não porque querem, mas porque os seus países não têm mais, não lhe oferecem condições para viver com dignidade, procuram o nosso país e têm uma qualificação, mas que precisam dessa revalidação dos seus diplomas para poderem atuar aqui no Brasil. Ainda na reunião da Comissão de Finanças, o colegiado aprovou o projeto do deputado Coronel Mocelin, que estabelece as áreas de segurança escolar como prioridade do poder público. O texto prevê fiscalização de comércio, controle de velocidade, manutenção e infraestrutura. Também tem como objetivo coibir práticas que possam incentivar os estudantes às práticas delituosas ou contravenções, como os jogos de azar. O colegiado aprovou ainda a tramitação do projeto de lei que institui a política estadual de turismo de base comunitária. O PL é de autoria da deputada Paulinha. O PL é de autoria da deputada Paulinha. Obrigado.